Nossa, eu vou dar aquela espirrada na parede de bosta, que eu vou me cagar é todo Filho da minha terra Nossa, que cheiro de pedo, velho Essa daí eu achei muito pesada, eu não vou fazer, porque eu posso passar mal de verdade Eu fiz um monte de fedor de pão Você mistura uma macumba, eu gosto porque... E aí, tudo bem com você? Hoje o vídeo eu tive uma ideia bem escrota Eu tinha pedido pra vocês comentarem combinações estranhas de comidas pra mim experimentar E com isso eu concluí que vocês me odeiam Eu tenho dó do meu boga Se eu estiver no pé Não, tá bom, e aí? Vamos fazer uma combinação estranha aqui, vamos dar pra ser lixo Merona essa merda aqui, ó, que merda Vocês vão dar uma assim Gente, eu amo tanto vocês Tem gente que pediu pra mim comer bosta com leite Tem uma combinação bem estranha Eu tenho certeza que no final desse vídeo eu vou tacar só as pregas Já tô preparado pra mim cagar todinho Eu não queria gravar esse vídeo, eu não queria Tem um cara aqui me obrigando Para! Vou começar a provar carne de defunto com catishook Deixa o seu like aí embaixo Você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, vida, obra Não quero abraço com você não, vocês não prestam Leva aí embaixo, pede Vem! Vamos começar a gravar, porque eu sei que no final desse vídeo eu vou me demanchar em bosta Eu não vou recitar uma prega, não vou, para! Mais tarde Primeira combinação, biscoito com mortandela Gosto muito dessa combinação Vamos começar leve, vamos começar leve Eu comprei desse biscoito aqui, eu não sei se é desse não, não vai ser desse Eu acho que não vai ficar péssimo, porque pão combina Por que que biscoito nem ia combinar? Porque é biscoito A bota dela tá pura mijo Prontinho aqui o lanche Nham-nham, hein? Tem graça aqui na minha vida Então obrigado, Esther, pela combinação Fode A Cat-chan falou, sorvete e pe... Ah não, falei que a gente ia começar leve? Mas de sacanagem! Cara, é oficial, eu odeio vocês Eu odeio vocês Caralho! Não sou obrigado! Mas eu vou comer Então sorvetinha de flox, meio derretidinho E o peixe de lata Essa é a misturinha que nossa amiga mandou Ela mora em Belém Comida típica da casa dela Doida pra provar, amiga! Para! Cheirinho de lembrança Derramar em mim, eu vou ficar com um odor muito bom E ele... Filho da minha terra De onde eu vim Bem bonitinha, não vou poder tá virando Porque tem um caldinho especial Que é... Alrum Delícia Por que eu não trabalhei, gente? Eu odeio o YouTube A gente mistura com sorvetinho Que é ótimo, puro Não tem necessidade Tipo, não precisa disso A gente vai misturar Porque pediu Tá infeliz Vamos Eu acho que eu atingi o topo da esquisitice Porque eu não achei horrível Preciso provar mais um pouquinho Porque não é possível Que eu sou Eu não te voltei no peixe Amei a receita Receita da avó dela A avó dela mora no inferno, né? Obrigada, mate, eu odeio Prima Mandango de presunto e Nutella Eu provei e gostei Uma delícia Não tem como essa merda ficar ruim Ai, que delícia Essa daqui, eu acho que ela mandou uma lista de chamada Anone Cheetos Coca e leite Batata e sorvete Pão e feijão Só Ainda põe o só Anone com Cheetos Esse Cheetos tá fino Tá parecendo um pinto de som Péssimo E quando você derrama água dentro do seu salgadinho pipoca E parece que alguém babou Coca com leite Não, essa daí eu achei muito pesada Eu não vou fazer Porque eu posso passar mal de verdade O leite é do desnatado Porque não tinha integral Nossa, eu vou dar aquela espirrada na parede de bosta Que eu vou me cagar é todo Acho que eu botei pouca coca Ih, tá talhando Isso aqui tá talhado Eu vou tomar um golão pra vocês não dizerem que eu sou fresco Olha aqui, sem corte Pão e feijão Ai não Feijão não tem fedor de pão Leite com coca e feijão com pão Eita que vai ser bom Ai, tá pingando Esse feijão é bom pelo menos Nossa, que cheiro de pedro, velho Agora tá com cheiro de tempero Vou botar um pouquinho aqui no pão de fogo Mati, se isso daqui for bom, eu vou me matar Cara, sabe quando você come algo que parece que tá errado? E tá mesmo Lucas e Amada Não tenho nenhuma Eu amei o Lucas Marcieli Marciel Marcielene Craudirene La... La... Que gago do nada Laranja com sal, arroz com leite Eu gosto, cacá Eu já comi os dois e eu amo também Por isso que não vou experimentar Eu espero que tu goste mesmo Senão tu me deixou sozinho nessa Bate aí, hein Bate o misericórdia Nossa, as pessoas tão maldosas, né Impressão de vai me ser Um povo bom desse Duvido muito do comer Doritos com Danoninho Te amo Não tinha Danoninho no mercado que eu fui comprar Então vamos provar que é esse Danone aqui mesmo Espero que seja gostoso Paia Nossa, minha barriga tá fazendo Só calma, peste Helena Souza Cebola com... Ah, não É tipo a merda Não Tira brincadeira Eu tenho que comer cebola Vamos lá pegar cebola comigo Velho Eu te saudei muito, cara Tipo, meu Sabe como... Vai fazer barulho Ai Ai, tô sozinha em casa Que medo Eu peguei uma cebolinha Tá vendo aqui, ó Eu boto aqui na pia Eu pego uma faquinha Uma serrinha de passação mesmo Tipo essa Olha aqui Eu tirei uma pelepinha só Mas eu... Bem delicado E agora ficou Ai, vai, dane-se Não, cago Cago Adorei assim Porque é um sabor bem cítrico Minha Oliveira Mistura nescau ou toddy Com dois limões espremidos Farinha de trigo e sal Exagerada no sal Isso é mistura ou uma macumba? Não, na real Tô com uma prisa De fazer essa gororoba Não vou provar, não Aqui, ó Um Doritos com Nutella E fingir que é isso Nescau Dois limões Pode ser duas bandas, né? Ai, que delicinha Eu gosto porque... Ai, eu tenho um jeito no pescoço E meu olho tá doendo ao mesmo tempo Tô muito chateado Porque eu derramei um comboio de farinha em cima de mim E a câmera não tava gravando Aí o sal E ele pediu pra exagerar no sal Vou pôr uma pitadinha É, tá bom Aqui, ó Botei um pouquinho a mais do que eu costumo usar E eu tive uma massinha Mas tá com cheiro delicioso Deixa eu ver Não! Divânia Alves Cereal e suco Cereal com S Cereal com S Cenoura e chocolate Cenoura com S, gente Pelo amor de Deus Cenoura com X Macarrão e Nescau E feijão e pipoca doce É que a Devana é mulher Tu tá com o cabronco Que tu mandou logo quatro combinações Escolhi só uma Que foi a... Pipoca com feijão Mulher de feijão Eu tô chorando Porque... Ai, gente Eu amei Meus comentários Vocês querem que o Rafa Vadesse é pra melhor Me fala um dia melhor Franciane Cristina Faz manga e leite KKKKK Vai passar o dia todo no banheiro Manda beijo Beijão! Que ótimo Que assim, eu vou passar o dia todo no banheiro E tu me pediu isso, né? Isso não vale é nada comigo E a Franciane ainda O nome do chave de nome é esse Vou pegar só um pedaço de manga Que eu acho que é o suficiente Tem bosta Sujou tudo Fiquei preocupado Porque vocês falam Que manga com leite mata Faltou só os grãozinhos de chumbinho Mentos com pasta de dente Eu desisti quando chegou na mistura de limão Com farinha Aquela macumba Quer ele ver minha destruição? Então vamos lá, então Agora escovar a dente Só mês que vem Pra fechar com chave de ouro Nova mentos e coca-cola Estava aqui pensando Eu não quero beber um combo de coca E comer mentos e excluir Como eu nunca fiz o desafio da coca com mentos Gente, eu espetei quatro mentos com agulha E amarrei Olha que gambiarra Tô com dó de estragar essa coca Fazer as honras Coloca o mentos com cuidado Ai que medo, meu Deus Meu Deus, olha essa armadilha 20 minutos depois Estou aqui no banheiro Bem-vindo, eu sou a Camila Lourdes E esse é o meu, o seu Calma, pera aí Vamos fazer aqui no banheiro Porque eu não estou a fim de destruir meu quarto Minha pocilga Vou abrir, vou deixar cair Vou fechar de novo Ai, 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 ai Para não prejudicar aqueles Que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay imediato Se fosse no meu quarto Deus me avisou Eu sou o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês voltassem Gente, por favor Esse vídeo precisa bater 200 mil likes Beijão enorme em cada um de vocês E até o próximo vídeo Uáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.